Hoje vamos falar sobre George Ritterfield, quem foi este grande pregador. George Ritterfield foi o pregador ao ar livre, um homem que viveu no período de 1714 a 1770, um homem que foi rodeado por mais de 100 mil pessoas, homens e mulheres, que afluíram na cidade de Kambusling, na Escócia, para ouvir o seu sermão. Os historiadores dizem que sua voz podia ser ouvida perfeitamente a mais de um quilômetro de distância, apesar de ter um físico franzino e de sofrer dos pulmões. Era um homem que amava o seu púlpito, era um homem que pregava nos campos e foras das cidades. Porque pregava muitas vezes, em média 10 vezes por semana, e por causa que ele fez isso durante 34 anos, sob o céu constituído por Deus, foi chamado de o príncipe dos pregadores. Era um homem que nasceu num taberno de bebidas, alcoólatras. Quando seu pai faleceu, a sua mãe casou-se novamente e na pensão onde morava, mantida pela sua mãe, fazia a limpeza, lavava as roupas e muitas vezes vendia bebidas num bar. Não era salvo ainda, mas já interessava-se pelas escrituras sagradas. Lia a Bíblia noite, dia, preparava já os seus sermões. Em Oxford, quando começou os seus estudos, ele se juntou a Carlos Wesley, a João Wesley. O interessante é que enquanto essa turma orava, buscava o fogo do Espírito Santo, eles visitavam diariamente os doentes, os pobres, os prisioneiros nas cadeias. E muitas vezes oravam com eles, estavam dispostos a prestar-lhe qualquer serviço manual. Foi um homem que foi separado para o ministério aos 20 anos de idade. 21 anos de idade foi chamado ao ministério. Cargo que só poderia ser alcançado aos 23, mas quando Deus quer fazer, Deus faz, Deus antecipa o tempo, Deus faz mais coisas em menos tempo. Ele disse que no dia da consagração dele, ele disse que se retirou-se para um alto, perto da cidade, onde orou com instância durante duas horas. pedindo a favor dele, pedindo a favor dos que iam ser consagrados com ele. Ele disse que no domingo levantou-se de madrugada, orou, leu a palavra, lá em Timóteo, onde dizia, ninguém despreze a sua mocidade, Timóteo. E ele disse que quando o ancião pôs as mãos sobre ele, a alma, o corpo, o serviço, no santuário, ele ofereceu a Deus naquele dia. Os lábios de Whitefield foram tocados pelo fogo divino do Espírito Santo durante a sua separação para o ministério. No domingo seguinte, quando pregou pela primeira vez, alguns se queixaram de que quinze dos ouvintes enlouqueceram ao ouvir o seu sermão. E sabe quais foram as palavras dele? Eu desejo todas as vezes que subi no púlpito, considerar essa oportunidade como a última que me é dada para pregar. E considero também como a última oportunidade que é dada para os ouvintes ouvirem a palavra. Era um homem que chorava na presença de Deus, era um homem que chorava pregando. Quase nunca pregava sem chorar. As lágrimas desse homem eram lágrimas sinceras diante de Deus. Uma vez, Jorge Ritterfield disse, Vocês me censuram porque eu choro, mas como posso me conter quando vocês mesmos não choram por vocês, apesar de as almas de vocês estarem à beira do abismo? Não sabem, vocês não sabem se estão ouvindo o último sermão? Ou se jamais vão ter outra oportunidade de se chegar para Cristo? E ele chorava. Chorava às vezes até parecer que estava morto. Muitas vezes custava a recuperar suas forças. Dizem que os corações das maioria dos ouvintes eram derretidos pelo calor intenso do seu espírito, como uma prata na fornalha do refinador. Era um sermão cheio de fogo do espírito. Era um homem que separava o seu dia em três horários. Em oito horas ele separava para ter tempo com Deus, para ter tempo dos estudos com Deus. Em oito horas ele dormia e fazia suas refeições. Em oito horas ele separava para trabalhar, ajudando as pessoas de joelhos. Eu vou repetir, de joelhos. Ele lia as escrituras. Até receber luz, vida, poder. Numa de suas visitas aos Estados Unidos passou a maior parte da viagem a bordo, orando sozinho. Seus sermões eram fortes. Os seus sermões eram avivados. Eram coisas tremendas que Deus fazia na vida de Jorge Ritterfield e na vida daqueles que ouviam. Conta-se que certa vez Jorge Ritterfield estava pregando um sermão de forma sobrenatural. E ele estava pregando para alguns marinheiros na embarcação. E ele descreveu sobre um navio perdido num furacão. Tudo foi apresentado em uma manifestação tão real que quando ele estava prestes para dizer que o barco estava afundando. Alguns dos marinheiros pularam do navio gritando as baleiras. As baleiras! Em outro sermão, quando este homem pregava acerca do cego andando em direção ao poço do abismo, a cena foi tão real que quando o pregador chegou a descrever a chegada do cego ao profundo abismo, O camareiro que assistia deu um pulo gritando, Meu Deus! Ele desapareceu no abismo! Que coisa forte! Que coisa tremenda! Jorge Ritterfield sofreu muitas perseguições. Foi agredido a pauladas. Em outra cidade, foi atirado torrões de pedras na vida desse homem. Em outra cidade, antes de um sermão, ameaçaram em prendê-lo se ele pregasse. Em Éceter, enquanto pregava para 10 mil pessoas, foi apedrejado. De tal forma que achou que tinha chegado a sua hora. Em outro lugar, foi apedrejado até ficar coberto de sangue. Um homem que sofreu. Um homem que só achava interesse nos cultos. Tanto é que ele escreveu para sua mãe dizendo que não voltaria mais para o emprego. Que ia passar o resto da vida pregando a palavra. Porque era o que ele sentia, paixão, amor. Era o chamado desse homem de Deus. Que coisa nós podemos aprender. Uma certa experiência dele, ele disse, olha, foram-me concedidas manifestações extraordinárias do alto. Se certas árvores pudessem falar, contariam acerca da doce comunhão que eu e alguns, mas almas, desfrutamos ali com Deus. Sempre bendito. Outras vezes, se ele sentia-se tão vencido pela grandeza da majestade, enfim, até de Deus que se prostava em terra. Entregava-lhe a alma como um papel em branco. Para que Deus pudesse descrever o que nele desejasse. Que coisa linda a vida deste homem. Uma certa vez, em outra experiência, ele disse, oh, quantas lágrimas foram derramadas. Com forte clamor pelo amor do querido Senhor Jesus. Alguns desmaiavam enquanto recobravam as suas forças. Desmaiavam de novo? Outros gritavam como quem sente as ânsias da morte. Depois de fim do último discurso, ele disse que se sentiu vencido pelo amor de Deus, que quase ficou sem vida. Ele disse que uma certa vez estava em comunhão com Deus, o povo ficou tão quebrantado que por todos os lados ele ouviu as pessoas, ele viu pessoas banhadas em lágrimas. A palavra era mais cortante do que a espada dos dois gumes. As pessoas gritavam. A palavra alcançava corações duros. Alguns tinham sembrantes pálidos como sembrantes da morte. Outros torciam as mãos cheios de angústia. Outros eram prostados no chão. A maior parte do povo levantava os olhos para o céu pedindo a misericórdia de Deus. Achando muitas vezes que o grande dia tinha chegado. Pareciam pessoas acordadas pela última trombeta. Saindo dos seus túmulos para o juízo de Deus. Nessa época a embriaguez foi abandonada por muitos. Os que furtavam foram constrangidos a fazer restituições. Os pastores eram ligados ao povo com um vínculo mais forte. O culto doméstico era restaurado. Os homens eram levados a estudar a palavra de Deus. A ter comunhão com o Pai. Isso é que é avivamento. Mudanças de atitude. Transformação no ambiente. Avivamento. Na certa vez este homem pregando. Ele quando abriu a palavra de Deus lá em Hebreus. Ele disse. E é ordenado aos homens que morram uma só vez. E depois disso segue-se o juízo. E de repente depois de um certo silêncio ouviu um grande grito de horror. Vindo no meio da multidão. Um pregador presente até o local. Foi presente até o local. Para ver o que tinha acontecido. E ele disse. Irmão Winterfield estamos entre os mortos. O anjo da destruição está passando no auditório. Clamou ele. O homem morreu. Sabe o que foi que Jorge Winterfield fez? Leu de novo o versículo. E o homem está ordenado a morrer uma só vez. Seguindo-se depois o juízo. De novo o tremor de terror passou por toda a multidão. Quando anunciaram que outra pessoa tinha morrido. Que sermão. Que palavra forte. Jorge Winterfield era um homem que dominava os seus interesses. Os transformava para a glória do seu Jesus. Não a juntou nada para si. Não apenas dava todo o seu ser. Mas queria mais línguas. Mais corpos. Mais almas para Jesus. A maior parte das suas viagens à América do Norte foram feitas em prol de um orfanato. Que fundou ali na Geórgia. Vivia na pobreza. Esforçava-se. O máximo para grandear alguma coisa para o orfanato. Amava os órfãos. Escrevia cartas muitas vezes. Chamava cada um pelo nome. Que nós voltemos a essas coisas. Visitar os órfãos. As viúvas. Que é a verdadeira religião. Interessante que era um homem doente. Muitas vezes. Sofria. Com dores no pulmão. Mas a história diz que. Antes. Um dia anterior do seu falecimento. Em Éxete. Perante um auditório demasiadamente grande. O poder de Deus. Veio sobre ele. O Eterfield pregou como de costume. Durante duas horas. Um dos que assistiram. Disse que seu rosto brilhava como o sol. O fogo aceso no seu coração. Depois de um dia de jejum. Enquanto a separação por seu ministério. Ardia dentro dos seus ossos. O fogo da palavra. Como diz lá em Jeremias capítulo 20. Versículo 9. E aqui eu encerro esta palavra sobre esse homem. Um certo. Um homem. Eminente. Disse a certa vez. A Jorge Eterfield. A Jorge Eterfield. Não espero que Deus chame o irmão. Em breve. Para o lar eterno. Mas. Quando isso acontecer. Vou me alegrar. Ao ouvir o seu testemunho. Achando que ele ia cair de cama. E doente. Ele ia. Querer ouvir sobre o seu testemunho. Sabe qual foi a resposta de Jorge Eterfield? Então você vai ficar desapontado. Morrerei calado. A vontade de Deus é dar-me. Tantos desejos para testificar dele durante a minha vida. Que não me serão dados durante a morte. Ou seja. Se você quiser ouvir meu testemunho. Vá para o culto. Ouça enquanto eu estou vivo. Não espere eu ficar doente para querer me ouvir. Não espere eu querer morrer. Não. Por isso que a Bíblia diz. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não endureçais o vosso coração. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Como vamos saber o dia de amanhã. Não tem como saber. Nós aproveitemos as oportunidades. Que nos é dada. De pregar o Evangelho. De ouvir o Evangelho. De se converter. De orar. De buscar. De genjoar. De clamar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.